Como um fantasma! O que você tá fazendo, hein? Tô experimentando laranjas, não dá pra perceber? Não! Com esse seu jeito parece fazer que você tá assassinando as laranjas. Já sei porquê. Tudo por culpa da confusão que deu com aquele imbecil da Bel. Ou eu tô errada? Sabia que eu tava certa. Ai, essa menina é uma idiota, viu? Ela roubou o meu entrego como garota propaganda da oficina. Ai, que ódio que eu tenho dela, viu? Quem dera que eu também tivesse ódio dela. Mas o meu problema é exatamente o oposto. Eu gosto dela. Olha, Bernardo. Se você quiser, a gente pode voltar a fingir que tá namorando. Só pra eu ficar com ciúmes. Não, Mariana, valeu. Muito obrigada, não precisa mais me ajudar. Eu me dei super mal com aquela história de fazer ciúmes. Tudo bem, você que sabe. Eu não sei o que, mas eu tenho que fazer alguma coisa pra...